Olá, colegas, estamos de volta com a formação 2 do ciclo 3. Hoje um encontro muito especial com professores de língua portuguesa de 6º e 7º ano e os nossos queridíssimos formadores, a Fernanda Bartikowski e o Anderson Carlin. Estarão, então, conversando com vocês. Nos acompanham nesta live, as nossas intérpretes de Libras, a Kellen Soares e a Larissa Monticelli, que ficam, então, nos acompanhando durante todo este momento formativo. Eu sou a professora Martina, professora da Rede Estadual de Educação e coordenadora deste programa de formação continuada para professores aqui na SEDUC, no Departamento Pedagógico. Gostaria, então, de estar ressaltando a vocês que o chat é um local de interação, continue utilizando. A gente percebe uma discussão muito bonita no compartilhamento que vocês estão fazendo do seu trabalho pedagógico um com o outro. Sintam-se também à vontade para estarem perguntando ou contribuindo com os nossos formadores aqui, que eles imediatamente, na medida do possível, estarão respondendo vocês para fazer, então, esta nossa formação bem interativa, bem ao gosto de vocês, como a gente percebe, o carinho especial que vocês têm por este programa de formação continuada. Colegas, também, gostaria de destacar uma outra coisa. Este chat bombando com essas atividades maravilhosas não pode ficar somente nesse recinto. Então, eu peço a vocês que entrem em contato com os assessores do programa, deste programa, na Coordenadoria Regional de Educação de vocês. Foi enviado um template para que vocês organizem, então, este projeto que vocês estão desenvolvendo e enviem para nós. Enviem para cá, para a coordenação, porque a partir deles, então, será organizado, como a gente falou na primeira live do Ensino Médio, um e-book que é uma publicação científica dos trabalhos de vocês. Quer compartilhar conosco? Procure, então, o seu assessor deste programa de formação continuada, aí na sua Coordenadoria Regional de Educação. Um outro lembrete muito importante para este momento, estamos informando, então, que do dia 5 ao dia 16, agora de setembro, nós estaremos aplicando novamente a avaliação formativa, o avaliar é trigo, que já é conhecida de vocês. Então, peço a vocês que aproveitem este momento para reforçarem a recuperação das habilidades e competências que ficaram frágeis nesta etapa de ensino, né? Troquem, conversem com os colegas de matemática, tentem fazer um trabalho mais alinhado, no sentido de estar recuperando realmente as habilidades e competências. Sugestão nossa é que vocês possam trazer para os estudantes as provas anteriores nesta modalidade e também a avaliação feita por vocês, né? Destacando, então, que a avaliação é somente mais um momento deste processo todo formativo, deste processo todo de recuperação das aprendizagens dos estudantes. E ela deve, então, servir como parâmetro para que vocês, professores, possam repanejar, redirecionar o planejamento de vocês para que os estudantes e os seus responsáveis possam ver como os estudantes estão e em que eles podem melhorar e também para a gestão pedagógica da escola estar, então, pensando outras estratégias para que, com os professores, possam trabalhar em prol, então, um foco à recuperação, à recomposição das aprendizagens. Então, vamos aproveitar este momento e, com certeza, a gente vai poder verificar agora, comparando com os dados de maio, de abril e os de agora, que houve, sim, uma elevação. A gente acredita muito pelo que vocês têm nos narrado, do esforço que vocês estão fazendo, no sentido desse trabalho comprometido, aí na escola de vocês, né? Então, a gente fica muito feliz. Era isso. Então, vamos de imediato agora chamar os nossos queridos, o Anderson Carlin e a Fernanda Bartikowski, que hoje, então, estarão aqui, só para dar um spoiler para vocês. A noite vai estar muito misteriosa, porque eles vêm conversar conosco sobre narrativas e detetives na sala de aula. Então, está muito mistério no ar. Também quero compartilhar com vocês. Vou ficar aqui nos bastidores, escutando tudo isso. Anderson, Fernanda, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para conversar, então, com os nossos colegas de sexto e sétimo anos. Uma boa formação a todos. Olá, colegas, professores e professoras da rede estadual. Já nos conhecemos, né? Eu sou o professor Anderson. Farei minha audiodescrição de início, né? Sou um homem relativamente alto, um metro 85, pele clara, cabelo castanho escuro, curto, uso uma barba rala, e hoje estou usando uma blusa preta. E atrás de mim, nesse cenário desfocado, como vocês já devem ter percebido, né? Vocês estão vendo o guarda-roupa aqui, e uma plantinha, né? Do quarto aqui, que eu uso como escritório em casa. E comigo está a Fernanda, né, Fernanda? Isso, boa noite, professores e professoras. Mais um encontro aqui. Vou fazer minha audiodescrição inicialmente. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Meu cabelo, então, ele é abaixo dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa rosa escuro, talvez. Estou um pouco em dúvida quanto a essa cor. Ao fundo, assim como o Anderson, também tem um guarda-roupas, uma cômoda, mesmo que embaçado. E como a Martina já antecipou, e vocês já viram pelo tema, né, o título da nossa live, a gente não fez muito mistério no título, né? Hoje a gente vem para conversar um pouquinho com vocês, trocar sobre o trabalho com o gênero narrativa de detetive. Pensado com muito carinho para esse público de sexto e sétimos anos, né? A gente sabe que muito desse trabalho já vem sendo feito. A gente está muito ansioso para ver os resultados dessa segunda etapa da avaliação. E a gente acredita muito no desempenho, na ampliação do desempenho, né, dos nossos aprendizes. E para hoje a gente vai trazer mais algumas sugestões, né, de trabalho. E aí eu vou pedir ao Lucas, que está conosco aqui para projetar os slides, por favor. E este é o nosso segundo encontro, então, do ciclo 3, né, de formação. E se vocês lembram, o nosso último encontro, que foi... Agora me deu um branco, deixa eu olhar aqui no calendário. Eu ia arriscar uma data, mas eu prefiro não fazer. Dia 9 de agosto, eu tenho no meu calendário aqui. Se o dia 13 eu ia errar. Que bom que eu não falei. Dia 9 de agosto, a gente teve o último encontro e vocês devem lembrar que naquele momento a gente estava voltando do recesso escolar e a gente estava, né, se sentindo adorável, assim como a Raquel, aquela menina do meme que a gente trouxe para começar a nossa live. E a gente estava super empolgado com o início, né, do mês de agosto e do semestre escolar. Mas a gente também sabe que agosto é um mês que cabe muito tempo dentro dele, né. Hoje estamos no dia 30, né, o mês ainda não acabou. E eu e a Fernanda ainda nos sentimos adoráveis, perdão, quase saiu um T aqui. Adoráveis. Porque toda vez que a gente vem conversar com vocês aqui a gente fica muito empolgado, né, Fernanda? Com certeza. Principalmente porque a gente vai avançando, vai vendo os resultados, né, a partir do que a gente teve acesso dos questionários. Então a gente fica muito feliz com esses feedbacks que vocês trazem. Então, com certeza, é mais um encontro nos sentindo muito adoráveis. E a gente quer saber como é que vocês estão, né? A professora Gabriela de Domênico disse que agosto passou num pulo. Que bom, Gabriela, porque apesar de... Olha só, agora é o momento confidência, né? Fernanda e eu fazemos aniversário em agosto. Sim. É coincidência do destino. E olha que a gente tem motivo para gostar do mês de agosto, né, Fernanda? E ainda assim, esses dias a gente estava pensando que ele passou se arrastando. Sim. Mas como dizia minha avó, se a gente sobrevive em agosto, a gente segue até o final do ano. É. Então, nessa linha, né, a gente quer saber como é que vocês estão, se a motivação de vocês para seguir agora, né, depois de agosto, continuem em alta, compartilhem com a gente aqui no chat. E antes da gente passar para a nossa live de hoje, é de prática a gente, né, querer saber um pouquinho sobre se já foi para a sala de aula um pouco do que a gente fez, apresentou na última live, né, Fernanda? Isso. Se foi e como foi, se há relatos, como os alunos reagiram a essas atividades, né, um pouquinho, um pouquinho do que é da experiência de vocês lá em sala de aula. Para isso, eu só vou retomar rapidamente o que nós fizemos no último encontro, que foi um encontro que nós testamos com as nossas habilidades, né, de conhecimentos gerais. Então, nós iniciamos a nossa live falando de fato o boato, depois passamos para falar um pouquinho sobre a importância do letramento midiático crítico, quais eram as diferenças, o que a gente, o que englobava esse letramento midiático, qual era a sua importância para o ensino, para a educação básica. Falamos também de um campo que nós sabemos que ele está sempre presente na nossa sala de aula, que nós gostamos de trabalhar, que é o campo jornalístico midiático. E, para falar nesse campo, nós trouxemos dois gêneros que são muito, muito trabalhados em sala de aula, e a gente conseguiu, trouxe aqui para vocês algumas ideias de como ele poderia ser trabalhado em sala de aula pensando na perspectiva de leitura e escrita, que foram gêneros notícia e reportagem. Então, nós trabalhamos de forma conjunta dois gêneros, e a gente queria saber se vocês já fizeram alguma coisa, o que ficou, se ficaram algumas dúvidas, algumas sugestões, se alteraram alguma coisa que isso a gente falou que isso é super válido, a partir da realidade da sua sala de aula, conseguir procurar um outro tema, uma outra forma de abordagem. E aí, Fernanda, eu vou ler aqui alguns comentários que já começaram por trás. Não cheguei a ler, mas vamos lá. Mas antes, eu devo dizer que temos vários colegas aqui que fizeram aniversário em agosto, assim como eu e você, Fernanda, então, não vou citar nomes aqui, mas temos colegas aqui, né, que fizeram aniversário. Eu quero parar um pouquinho só para ler o comentário da professora Vera Regina Pinto Mendes, que diz que está sempre motivada e feliz. é um pouco o espírito que a gente vem para essas lives, né, então eu acho que é uma coisa de professor, né, a gente entra na sala de aula e aquela energia de estar junto, né, e aprender juntos nos deixa sempre mais motivados e felizes, né. E aí, Fernanda, eu não sei se tu conseguiu ver que a professora Gabriela de Domênico, que eu já tinha lido um comentário dela antes, disse que as notícias têm sido trabalhadas assim, inclusive charges e tiras, né, a professora Dieli, ou Dieli, perdoe se eu falar errado, Vedi, disse que agosto foi bem produtivo em relação às atividades do Aprende Mais. Ah, que legal. Conta mais, professora Dieli, a gente quer saber o que foi produtivo, se já deu para perceber avanço, incremento nas aprendizagens dos alunos, né, a gente quer saber o que foi para a sala de aula e funcionou, o que a gente pode trazer mais, o que que... E adaptações foram feitas também, porque isso também serve para a gente um parâmetro, né, para as próximas atividades, o que que a gente pode fazer, o que que dá certo na sala de aula de vocês. Que tem um pouco a ver com o que a Martina falou antes, sobre a gente ir compartilhando aqui no chat, mas também depois em outros momentos a gente vai formalizar isso em outras instâncias, né. A professora Solange Pereira Pedroso disse que os alunos gostaram muito das atividades, se envolveram na aula. Conta aí, professora Solange, o que que mais da notícia chamou atenção, foi a temática, a Copa do Mundo, foi a questão dos gêneros, né. A professora Vera Mendes diz que está com o projeto Repórter por um dia e os alunos estão amando. Professora Ingrid Kellen disse que trabalhou com a reportagem sobre os jogos escolares. Criamos o Jornal da Turma sobre o assunto, um dos alunos fez a sessão dos boados. Olha aí, Fernanda, aquela nossa brincadeira, né, parece que envolve os alunos também, né, que bom, então, profs, compartilhem mais conosco, né. Deixa, só para não falar só dos encantados por agosto, né, a professora Daniela Bobardelli diz que agosto particularmente não é o seu mês preferido, porém passou rápido com o envolvimento com atividades com os alunos, né, folclore, dentre outros. Eu devo dizer que apesar de eu fazer aniversário em agosto e isso sempre me deixar animado, não é meu mês preferido também, né, Fernanda? Ai, meu mês preferido é dezembro, não sei vocês. Não sei porquê, Fernanda, tu gosta de Natal, eu imagino. Bom, gente, a gente quer saber mais sobre esse trabalho, né, a professora Jéssica, eu vou pular seu sobrenome, tá, é, Jéssica K L I M A C Z E W S K I Climax, Zévesque, algo assim, me ajuda aí, Fernanda, tu que tem sobrenome. Ai, eu tenho que achar aqui, depois eu levo. A professora Jéssica diz, eu levei os gêneros para a sala de aula de forma impressa com o jornal e solicitei para que os estudantes fizessem a leitura e a escolha de uma notícia e uma reportagem. E depois, professora Jéssica, o que mais veio? Gostei dessa ideia de levar o jornal impresso, a gente sabe que quando isso é possível é uma outra experiência, né, trabalhar com o suporte original, né? Olhar o jornal, conhecer as outras sessões também no jornal, não só a notícia e reportagem, né? Ampliar a sacada do olhar, as práticas de leitura, né? O professor Marcos de Alexandre diz que trabalhou a notícia, todas as partes que fazem parte de uma notícia. Para fechar essas atividades foi realizado um café notícia. Olha, eu conheci o café literário, que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje. Conta pra gente o professor Marcos o que é esse café notícia. É o momento em que eles compartilham as notícias e tomam um cafezinho. Diz pra gente aí o que veio nesse café pra gente saber um pouquinho mais. O professor Orlando Recinos disse que o encerramento para ambos os gêneros jornalísticos pode consistir na elaboração de um flyer pelos alunos. olha aí, uma ideia nova a partir do projeto. É isso que a gente quer, estimular outras ideias. Continuem contando aqui que a gente já vai ler um pouquinho. A professora Lisandra Groman diz que os alunos demonstram muito interesse por futebol. E eu acho que vai aumentar agora nos próximos meses. eu vi esse domingo um grande programa televisivo a questão das figurinhas da Copa sendo assim um sucesso entre o público de jovens de diferentes idades. Eu vi os jovens adultos fazendo coleção em álbum de figurinhas da Copa. Olha que uma ideia legal. A professora Jéssica Rosa Souza da Escola Senador Getúlio Vargas diz que tem utilizado muitas atividades do Aprende Mais de sextos e sétimos anos. Quantas adaptações utilizamos notícias atuais sobre mudanças climáticas que é o tema do projeto da escola. TRI. Porque pega o gênero pega o matemático que é importante e que circula e tem a ver com o projeto da escola. né? Tem a ver com o projeto da escola, né? Então eu acho que tem tantas ideias legais aqui aparecendo. Esse aqui eu gostei também, o professor Matheus Rodrigues que ele vai no final fazer uma escrita colaborativa com o tema Fake News do Bem, onde os alunos terão que criar notícias fake sobre temas mais tranquilos, como literatura, ciência, né? Olha, tem um da live anterior, Fernanda, professora Liana Bartos da Silva que trabalhou com o gênero biografia e os alunos entrevistaram professores da escola e escreveram a biografia da vida delas e assim eles foram repórteres por um dia. Nossa, muita ideia legal aqui, Vitória vai salvando tudo, Vitória está aqui nos bastidores, gente, salvando para a gente poder ler com calma, a gente sabe que a gente não consegue ler todos os comentários, né? Mas tem muita gente aqui aparecendo, compartilhando experiências que a gente fica fascinado e quer ler com mais calma. Não deixem de compartilhar, daqui a pouco eu vou ler mais alguns comentários, Fernanda também pode ir lendo. Mas, considerando o que vocês estão compartilhando aqui, a gente também olhou para as respostas de vocês nos formulários de avaliação. Vocês sabem que no final de cada live a gente deixa um link disponível, né? E vocês podem fazer uma interlocução assíncrona conosco por ali. Uma das questões que a gente percebeu que é uma tendência, assim, né? Um tópico emergente nas demandas da nossa última live, que foi essa live do dia 9 de agosto, foi um grande pedido pelo incremento de atividades de leitura e interpretação. Aqui vocês estão vendo uma nuvem de palavras que foi formada a partir das respostas de vocês, né? Então, assim, o que mais cresce na nuvem de palavras é porque teve mais respostas, né? Então, dos 907 respondentes até domingo, quando eu fiz a última extração tinham respondido ao nosso formulário, 320 correspondentes, né? 35% do público enfatizou a necessidade de seguir trabalhando com questões de leitura, interpretação, compreensão, trouxe também a falta de leitura dos alunos como uma questão relevante, ou as dificuldades de leitura e interpretação, o interesse dos alunos como temas que a gente ainda pode seguir explorando aqui juntos, né? E é um pouco disso que a gente pretende fazer hoje, né? Então, a gente acabou optando por um gênero que talvez vocês já conheçam, né? Mas a gente quer fazer uma dinâmica de quebra-gelo aqui, né? Alguém reconhece esse personagem, esse detetive que está na tela? Comenta aqui no chat, vamos ver quem é que... Tem várias, representações dele, essa é uma das últimas... Tem várias versões, né? Mas vamos ver quem é que acerta aqui primeiro, estou de olho no chat para ver quem é que sabe de quem que a gente está falando aqui a partir dessa imagem. Dica, né, Fernanda? Recentemente saiu um filme que esse personagem apareceu, ele é um detetive, vamos ver se alguém lembra dele. Enquanto o pessoal está respondendo aqui, eu vou compartilhar mais duas práticas que têm a ver com temáticas de lives anteriores, né? A professora Beatriz diz que está trabalhando com Fanfic com os alunos de sexto ano e criou um blog para divulgar. Por favor, professora Beatriz, manda o link do blog, manda o link para a gente que a gente quer ler o texto de seus alunos. E a professora Sandra Margarete Dornelis Pimel diz que trabalhou fotorreportagem através de um texto do livro didático sobre a tragédia em Fundão Mariana. Posteriormente, os alunos pesquisaram mais matérias, notícias e reportagens sobre como está a situação hoje. O que mostra um pouco, né, Fernanda, em outra live a gente discutiu sobre como a notícia trata de um tema efêmero, né, e a reportagem de um tema de mais, de interesse mais duradouro. Tragédias ambientais como essas são notícias, mas depois se tornam temas de reportagem, né, então... Eu gostei muito também do gênero fotorreportagem, né, também é um gênero citado pela base, né, e também dá para fazer um trabalho muito legal com a imagem, texto, saindo um pouquinho da notícia e da reportagem, né, muito legal esse gênero também. O trabalho e a escolha desse gênero? Bom, já começou a pipocar aqui, gente, eu perdi agora quem foi. Vitória, depois me recupera quem foi o primeiro, mas sim, estamos diante de uma representação do personagem Hercule Poirot, né, da Agatha Christie, né. É um famoso detetive que investiga crimes e mistérios, né, com base na sua inteligência, assim, um dos últimos que eu assisti em que ele aparece, tem várias narrativas escritas, né, mas em termos de filme, é um mistério no Nilo, um crime no Nilo, né, que é da onde eu tirei esse... é Morte no Nilo. Morte no Nilo, perdão, perfeito, obrigado, Fernanda. Gente, eu faço esses adenos porque eu sou muito apaixonada por Agatha Christie, então. Conhece todos, né, Fernanda? Sim. E aqui, temos uma outra detetive, mulher, também criada pela Agatha Christie. Já dei muita dica agora, vamos ver se alguém acerta de quem que a gente está falando. Fernanda, quer compartilhar alguma coisa? Ah, ó, a Rosane Campos diz que ama as obras da Agatha Christie. A gente sabe que ela não é a toa o sucesso que ela faz, né? Por tanto tempo do Vida, que é uma obra já com anos, né, e continua sempre viva, sempre lembrada no cinema, em sério, A professora Rosane Campos, super rapidíssima no teclado, já acertou, né, é a Miss Marple, né, outra detetive super famosa dos romances, aí, das narrativas de detetive. Mas, né, já apareceu antes aqui, o icônico detetive, né, Fernanda? É, eu acho que não tem como falar de narrativa sem detetive sem lembrarmos dele. é impossível. O pessoal já falou aqui, né, do elementar, meu caro Watson, do Sherlock Holmes, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, porém, sem retomar a obra original. E aí a gente vai explorar um pouquinho da questão da intertextualidade que na leitura pode, né, ser trabalhada em sala de aula. Então, como muitas professoras e professores aqui já resolveram, né, não foi mistério nenhum, se alguém lembrar de outros detetives, é algo que eu e a Fernanda fizemos essa seleção pelos mais famosos. A gente sabe que tem detetives brasileiros que não entraram nessa lista e a gente quer que vocês comentem aqui personagens da literatura nacional que são detetives, obras de narrativa de detetive que a gente sabe que já estão lá na escola, mas a gente quer que vocês compartilhem conosco aqui do que que vocês lembram. Então tem Sherlock Holmes, tem outros textos, né, que são narrativas de detetive. a professora Renata de Moraes já trouxe um que eu também adoro, o Inspetor Bugiganga. O Inspetor Bugiganga é um clássico, né, denuncia a idade, Fernanda? Sim. Mas brincadeiras, a parte que se fosse jovem como eu ia falar dos detetives do Prédio Azul, né? Então eu não vou lembrar do Scooby-Doo. É, não vamos entrar, né, em outras narrativas de detetive aí, outros personagens que a gente vê aparecendo. E isso nos leva à grande questão, né? Por que narrativa de detetive? Por que escolhemos esse gênero para falar hoje? A gente atendeu, a gente viu uma demanda muito grande de vocês pelo trabalho com leitura e interpretação, um chamado à leitura literária, vocês, né, estavam pedindo para a gente trabalhar outros textos, né? Então a gente tentou articular com essa demanda do campo artístico literário e acabou optando para essa nossa live por um gênero um pouco mais curto para dar tempo de a gente trabalhar nessa nossa uma hora e meia juntos. Mas o ponto de partida, assim, o que a gente queria compartilhar com vocês é que a narrativa de detetive, ela tem várias características legais. Mas pensando em sexto e sétimo ano, né, Fernanda, a gente achou que nessa faixa etária as crianças ainda são muito abertas a conhecer o mundo, a se perguntar sobre. tem uma curiosidade assim, que leva eles mais para dentro do texto literário, da narrativa de ficção e que pode ser explorada, aproveitada pela gente para a formação de novos leitores ou a consolidação de um repertório de leituras mais ampliado, né? Então quando a gente se pergunta se há espaço para os porquês, não são os quatro porquês da língua portuguesa, mas são os porquês sobre o mundo, né? E a gente se colocar nesse papel de conhecer, de investigar, é também uma forma da gente ficcionalizar a experiência, da gente experimentar outras realidades, né? Exercitar o pensamento, que é uma coisa que a gente espera muito na sala de aula de língua portuguesa, né? Então não é uma função utilitarista do texto literário que a gente está defendendo, mas sim um trabalho com a leitura que fomente essas habilidades, né? De uma maneira ou de outra e que vá diversificando. Hoje eu estou trocando os sons das vogais, das consoantes. Diversificando. Né? Esse trabalho. Fernanda, desculpa, eu te cortei. Isso, Anderson. E também, falando na própria narrativa de detetive, a questão das pistas, né? Então o aluno, ele vai lendo aquele texto, ele vai, ele precisa estar atento a essa leitura para que as pistas não escapem ao seu olhar, para que ele consiga aí, à medida que o texto vai avançando, poder ter as pistas para sim formular hipóteses de quem é o, quem, quem fez, quem roubou, quem assaltou, né? Quem é um roubo, é um assalto, é um assassinato. Então isso é importante para a construção do texto. Ninguém lê uma narrativa de detetive sem prestar atenção, né? Esse é o primeiro, é o primeiro passo. E uma, a professora, deixa eu botar aqui, a professora Clarice de Fratma Kramer disse que o Sherlock, ele é maravilhoso, prende a atenção e é verdade. Eu falo isso por experiência própria. Eu, a minha caminhada como leitora começou lendo Sherlock Holmes, lendo Agatha Christie, eu tenho essa memória afetiva de sempre lia na escola, mas eu lembro que no final do ano, qual era a minha leitura de férias? Eu escolhi um livro. Qual que era o livro? Ah, da Agatha Christie, eu tinha muitos em casa, meu pai também gostava muito. Então, essa leitura era muito prazerosa. E na escola, eu lembro que os meus professores sempre levavam para a gente a coleção Vagalume. Então, era uma leitura que eu estava habituada a fazer na escola, que era ler vários livros da coleção Vagalume. Em casa, uma leitura de fruição para mim era ler, então, Agatha Christie, os livros do Sherlock Holmes. Depois, eu fui avançando um pouquinho mais, li José Clemente Pozenato, que também tem um livro muito interessante, que é O Casa do Martelo. Então, não sei se alguém já leu. Então, eu fui crescendo como leitora a partir dessa minha curiosidade, que me levava sempre a ler narrativas de detetive ou contos, porque o Sherlock Holmes, a gente tem livros e tem contos. Então, foi ali que nasceu a minha vontade de sempre ir adiante, de ler bastante, desse ponto inicial. Eu acho que isso é comum também nos alunos, como a professora mesmo falou, esse tipo de narrativa, ele prende a atenção do leitor. E num mundo que a gente tem que disputar a atenção dos alunos com tantos outros estímulos, isso pode ser uma faísca para a gente explorar ainda mais questões de leitura e interpretação de texto e depois escrita, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, de diferentes modos. Mas eu vou parar um pouquinho, Fernanda, porque tem um comentário maravilhoso aqui. A professora Valéria Pedroso Tonato disse que quando ela estava na sexta série comprou o seu primeiro livro, Mistério no Caribe, da Agatha Christie. O sonho dela era ser detetive. Olha só que legal! Você é investigadora do FBI! Então, veja quantas memórias a gente vai trazendo, né? Claro que aqui somos suspeitos, vários professores da área de língua portuguesa, uma inclinação natural pela área da linguagem e a leitura, mas o quanto a gente pode estimular isso com os nossos alunos, acolher os porquês deles. Hoje a gente vai trazer uma sugestão a partir da narrativa de detetive, mas vários outros textos, vários outros gêneros podem também ser explorados desde essa perspectiva, né? E aí, uma coisa interessante é a gente pensar que essa leitura literária ela vem na esteira do que alguns pesquisadores mais contemporâneos, por exemplo, o professor Marcel Amorim, que é esse que eu cito, citamos, né, no slide, ele e mais três colegas, que é o professor Diego Domingues, a professora Débora Klein e o professor Tiago Cavalcante da Silva, recentemente publicaram um livro que se chama Literatura na Escola, né? Em que eles fundamentam um pouco dessa questão, né? Sobre como trabalhar literatura e leitura literária na escola contemporânea e eles defendem, ampliam a perspectiva dos letramentos literários, que já muitos de vocês conhecem, foi trabalhada a partir de pesquisa do professor Rio do Cosson, né? Eles vão atualizar isso. E lá pelas tantas, eles apresentam oito, não são, não são etapas, são oito movimentos, vamos dizer assim, importantes para se pensar no letramento literário na escola. No texto deles, está um pouco mais desenvolvido e a gente acabou reduzindo para caber no slide, tá? Pois está adaptado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vocês podem ir comentando conosco no chat, né? Então, eles defendem que letrar literariamente, ou seja, desenvolver letramentos literários em sala de aula, requer uma experiência efetiva com os textos literários. Então, não é aprender apenas sobre história da literatura, sobre períodos literários, mas é ter a efetiva experiência estética com os textos literários, né? E a gente sabe que no mundo cada vez mais acelerado, a escola continua sendo um lugar em que os alunos podem ter essa experiência, podem ir consolidando esse trabalho, né? Já que em outras esferas nem sempre isso é desenvolvido. Os professores, o professor Marcel Amorim e colegas também defendem que práticas de letramentos literários, no plural, né? São, se dão, perdão, ali foi um erro de digitação, se dão a partir de movimentos sócio-historicamente situados e de construção de sentidos no ato da leitura literária. Por que que eu achei, né? Por que que a gente acabou optando por trazer essa perspectiva em detrimento de outros, né? Vários autores falam sobre a formação do leitor e o trabalho com texto literário, mas eu acho que essa perspectiva sócio-histórica, né? Que os autores trazem em relação aos textos literários também é extremamente importante e como eles colocam o ato da leitura, o momento da leitura aqui no topo, né? Então os sentidos não estão dados a priori no texto, mas são reconstruídos, negociados pela leitura, né? E como às vezes o meu conhecimento de mundo possibilita que eu entenda, que eu gosto, que eu não gosto, que eu não entenda um texto, né? Então todas essas demandas e essas questões, né? Do contexto sócio-histórico de construção dos sentidos que a gente sabe como professores que somos, que muitas vezes precisam ser reconstruídas em sala de aula. Só o contato com o texto não basta para o desenvolvimento, né? Dessas habilidades e dessas práticas de letramento literário. E isso está muito coladinho com o item 3 ali, né? Que é preciso promover a diversidade textual. Então quantos textos de diferentes gêneros do campo artístico-literário podem ser levados para a sala de aula? A gente sabe que tem alguns gêneros do cânone que são sempre presentes e tem relevância, tem motivo para estarem lá, né? É o conto, a romance, a novela, a narrativa de detetive, como a gente vai mostrar hoje. Mas outros textos literários podem aparecer também, né? De outros gêneros, outras literaturas. Então a gente pode pensar inclusive em textos da tradição oral. Muito embora hoje a gente vá reforçar o trabalho com escrita e letramento a partir de textos literários escritos em função das demandas que a gente tem mais imediatas de sala de aula, né? Mas queremos saber também se vocês já levaram outros textos, por exemplo, poesia oral, poesia regionalista, cordel, perfeito. Dá um trabalho muito legal também, bem interdisciplinar com o professor de artes, né? Com estilo gravuras. Isso. Legal. E, diante disso, também é interessante o reforço que os professores fazem que é importante que o aluno ou a aluna se enxergue como leitor literário e que sinta parte de uma comunidade de leitura, né? O que isso significa para a gente, né? Muitas vezes os alunos têm uma inclusive baixa estima em relação à leitura. Ah, eu não gosto de ler. Mas eu não gosto de ler essa literatura ou eu não gosto de ler no mundo. Quantas coisas a gente lê nesse mundo altamente mediado pela escrita e outras semioses, né? Então, o gosto pela leitura, ele não nasce com a gente. Ele é cultivado, né? Então, a Fernanda compartilhou conosco a história dela de ser incentivada, de ter encontrado um gênero, de ter tido professores que possibilitaram isso. Mas, hoje em dia, com tantas outras possibilidades, talvez a gente tenha que cultivar outras experiências em sala de aula, né? E essa visão do aluno como leitor também não está dada, né? Ela precisa ser construída. Juro que a gente está terminando a parte mais teórica, né? E vai ler algumas coisas. A professora Cirlei, por exemplo, diz que trabalha a leitura todos os dias com os alunos. A professora Rosaura Piva diz que os alunos estão lendo Minha Vida Não É Cor-de-Rosa de Penélope Martins e debates maravilhosos estão surgindo. A professora Alango Terres diz que trabalha com poesia com sextos anos e eles gostam muito. várias outras questões e a gente já vai voltar aqui para elas. Eu queria também destacar aqui que esse contato com a leitura literária e práticas de leitura literária precisa ser alargado, né? O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente toma a leitura literária como a leitura do livro físico num momento de deleite que é importante também é uma prática de leitura literária relevante mas existem outras, né? Às vezes a gente lê literatura no celular, né? Então eu vi aqui algum pessoal comentando sobre TikTok então tem vários cyberpoemas sendo produzidos ali, né? E circulando naquela mídia a gente vê instapoesia, né? No Instagram a gente vê muito isso batalhas de slã que tem texto literário menos canônico e da oralidade outras narrativas romances contos que circulam em outros ambientes não só no digital mas também no impresso o próprio cordel surge dessa ideia de ser uma literatura de cordel impressa, né? Não sei, Fernanda tu abriu o microfone e tu quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, Anderson pode continuar eu ia falar nos comentários mas a gente volta a ver o problema E aqui três últimas coisas que são extremamente importantes e vão aparecer mais adiante na nossa parte prática que o professor deve atuar como mediador no processo de letramento literário que a gente não está falando nada de novo a gente só está reforçando a importância de a gente entender que só o contato com o texto não efetiva a produção de sentidos pelos alunos muitas vezes o professor constrói esses significados esses sentidos mediando a leitura dos alunos e aí a gente viu aqui alguns professores comentando que fazem roda de leitura em sala de aula que é uma estratégia de mediação a gente viu alguns professores aqui compartilhando também outras experiências que fazem com o texto literário como a leitura no cotidiano um momento de leitura mais leve mais prazeroso que é bastante importante eu trabalho com contação de histórias mas a gente vai avançar hoje um pouquinho e eu vou pular para o item 8 para pensar sobre como essa leitura pode ser articulada à escrita porque a BNCC eu já vou mostrar um excerto em que ela defende a ideia de que ser leitor literário é uma etapa muito importante da formação dos nossos jovens mas que eles também tenham acesso ou oportunidade de experimentar a escrita literária obviamente que a gente não está falando aqui de produzir novos romances em sala de aula mas eventualmente produções de gêneros possíveis nesse campo artístico literário um raicai outro tipo de poesia e também outros gêneros que circulam no campo artístico literário isso é uma questão também das lendas que uma das professoras já citou que é um gênero que os alunos gostam muito também das lendas das lendas urbanas que tem esse resquício ainda do oral da tradição oral tem vários vários outros gêneros que a gente também pode trabalhar que suscita essa curiosidade dos alunos perfeito e só para fechar que tem a ver com essa questão que a Fernanda acabou de comentar a curiosidade as oportunidades que estão no nosso entorno de sala de aula eu gosto muito quando os professores chamam a atenção para a ideia de que a gente precisa estar atento aos desejos e escolhas dos nossos alunos não no sentido de se tornar refém de só fazer o que eles querem gente não é isso mas de a gente entender que autores fazem sentido para esse público jovem hoje talvez a Agatha Christie faça sentido para uma geração como a nossa mas eu fico pensando nesses alunos que vão ler aquele livro não tem um celular aqui nesse livro eu não estou dizendo que eles vão ler no celular o que eu estou dizendo é assim essa personagem não usa um celular para procurar no Google né quando a pessoa chegou ali a pessoa vai embora nossa mas se tivesse um telefone ia otimizar esse tempo né essas questões né Anderson mais ou menos no sentido né isso é então a gente sabe que de repente a gente vai ter que lidar com outros autores que façam uma narrativa que se conecte com esses alunos né e a partir do amadurecimento da leitura a gente vai introduzindo outros textos outras narrativas outros repertórios né é só um exemplo claro que não esgota a temática que é muito mais complexa do que isso né mas para a gente começar a pensar um pouquinho mais juntos sobre isso Anderson eu queria só destacar uma 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 colocação da professora Linda Costa que vai ao encontro daquilo de estar atento ao que os alunos querem ler estão lendo né que ela destaca que tem um grupo de alunos que está lendo uma série não lembro agora o nome que é sobre detetives eles leem muito chegam a ficar no recreio lendo e isso partiu deles a realização dessa leitura então quem sabe esses alunos também podem mostrar para o restante da turma quais livros são eles podem né desenvolver mostrar para o restante da turma essa leitura né quem sabe os os colegas tomarem conhecimento desse livro né para motivar outros colegas ele é bem legal destacar isso em sala de aula né que livros são esses quem são os personagens perfeito obrigado Fernanda e aí isso tem né vai o encontro do que os documentos oficiais como a BNCC sugerem né então aqui a gente fez um recorte algo que vocês conhecem a gente não vai ler sobre a etapa do ensino fundamental 2 a área de língua portuguesa desculpa eu me desconcentrei porque o caminhão do lixo está bem aqui na frente do prédio que eu não sei se vocês estão ouvindo então a discussão aqui sobre como essa etapa do ensino fundamental 2 e o trabalho com leitura e outras práticas de linguagem tem um compromisso de ir acrescentando ao repertório de conhecimentos dos alunos outros gêneros outros campos outras práticas outras experiências e essa é uma palavra importante aqui quando a gente pensa no texto literário a experiência estética dos nossos alunos e aí a própria BNCC sugere na página 138 que durante a exploração de textos desse campo o trabalho em sala de aula que a gente pense que a arte literária ela tem condições e precisa ser trabalhada no sentido de oferecer democratizar o acesso o reconhecimento a valorização a fruição de diferentes manifestações estéticas óbvio que hoje a gente vai falar de literatura escrita mas a gente já mencionou um pouquinho antes outras possibilidades desse campo né e dentro do campo e da literatura escrita a gente optou por um gênero que é a narrativa de detetive mas vários outros poderiam ser selecionados né a partir da leitura do conhecimento da realidade de cada escola e das possibilidades de cada contexto né mas o que está aqui em tônica em evidência é a formação desse leitor literário né com destaque para o seu envolvimento né nessa experiência estética com o texto literário claro que quando a gente fala de experiência estética o deleite né o prazer da leitura é o encantamento pelo texto literário é uma dimensão que nos lembra que nos é cara mas a gente sabe que nem todo nem todo hoje eu estou com as consulantes fora do lugar nem todo texto literário vai ter a mesma recepção vai provocar as mesmas sensações nem sempre a leitura de uma obra literária gera prazer né no sentido de uma emoção positiva né eu eu tenho lembranças assim de obras que eu li que causaram angústia que causaram tristeza né então quando a gente fala de leitura a gente fala de uma série de experiências promovidas pelo contato com a arte literária né mas a gente sabe também que nessa etapa da escolarização sexto e sétimo anos a avaliação diagnóstica né que os alunos participaram mostrou ainda índices baixos né ou não tão satisfatórios em relação ao reconhecimento de elementos da narrativa né então pro leitor fruir pro leitor ter uma experiência estética mais completa é evidente que ele precisa saber reconhecer quem é o narrador onde aquele texto se passa o estilo daquele texto me agrada mais me agrada menos por quê qual é o tempo dessa narrativa que personagens são envolvidos nessa narrativa que características eles têm então existe um trabalho sistemático de ensino de leitura também nessa etapa da escolarização e é um pouco disso que a gente vai trabalhar na parte prática hoje a gente escolheu a narrativa de detetive por ser um gênero um pouco mais curto né que a gente consegue na eventualidade de não ter obras suficientes né na biblioteca da escola fazer uma cópia impressa e trabalhar com os alunos em duplas né porque é uma narrativa que a gente consegue fazer a leitura em sala de aula em conjunto com os alunos e acentuar aquela mediação de leitura né que a gente mencionou antes como o tempo nunca é o nosso melhor amigo nessa live a gente mostra aqui as habilidades que vão embasar o planejamento que aparece pra vocês mais detalhadamente no roteiro de estudos que vai estar disponível pra vocês no portal educacional mas hoje a gente vai apresentar aqui pra gente ir trocando ideias e compartilhando algumas questões que a gente pensou sobre esse gênero narrativa de detetive né em síntese assim né a gente pensa que esse gênero ele tem várias características relevantes a gente destacou algumas aqui então ele é um representante legítimo né do campo artístico literário ele tem essa função estética né tem uma grande circulação no meio impresso especialmente livros né mas a gente já vê uma circulação em meios digitais também inclusive uma coisa que está muito em alta entre algumas camadas assim da população são narrativas de detetive no formato de podcast né podcast de true crime né de crimes reais e as pessoas investigando a gente vê isso se popularizando mais nos grandes centros a gente vê isso aparecer em séries de televisão também né então a gente começa a ver se popularizar em outros suportes também né a questão aqui que importa pra gente ah por que que eles estão chamando de narrativa de detetive e não de narrativa de mistério ou de narrativa de enigma é uma linha tênue né são gêneros do mesmo campo mas aqui a gente assume que a narrativa de detetive tem uma característica que o especifica ao lidar com um crime misterioso como a Fernanda falou antes pode ser um assassinato pode ser um roubo pode ser um sequestro tantos outros né existe uma vítima né e um detetive profissional diferente de uma narrativa de enigma em que por exemplo quem vai resolver o enigma não é um detetive profissional na narrativa de detetive a gente vai ter esse personagem e isso tem tudo a ver com aquela brincadeira que a gente fez antes a Miss Marple o Sherlock Holmes a o Hercule Poirot outros detetives que vão né encenar esse papel ali a gente pegou os mais populares mas existem outros né e mesmo sendo um texto curto né ele apresenta a estrutura narrativa completa né mais canônica então a famosa sequência pente né personagem espaço narrador tempo e enredo estão presentes mesmo em um texto mais curto como a narrativa de detetive e isso pode sustentar um trabalho mais articulado aos direitos de aprendizagem que as avaliações diagnósticas estão mostrando que os alunos dessa faixa de escolarização ainda podem aprofundar Fernanda eu ia destacar Anderson que pensar um pouquinho sobre a estrutura canônica da narrativa também nos mostra essa proximidade com a avaliação feita pela Secretaria de Educação porque um dos alguns dos critérios englobava essa parte e a gente percebeu também a gente enfocou isso quando nós trabalhamos a fanfic que eram habilidades que os alunos ainda não tinham desenvolvido de forma competente então esse retorno a essas habilidades é sempre importante então aqui a gente tem mais uma oportunidade de trabalhar com essas habilidades além de outras envolvendo a escrita como nós veremos na sequência Perfeito Fernanda e uma coisa aqui que todos nós já sabemos que a narrativa ela pode ter um foco em primeira ou em terceira pessoa mas é muito comum e a gente vai ver isso no exemplo de hoje que a narrativa seja feita por um amigo do detetive não pelo detetive em si né e é evidente que a narrativa de detetive como a Fernanda falou saiu o detetive de novo hoje eu toco a língua e as consoantes em conflito dei um trabalho para a Kellen agora fazer a interpretação as estratégias de leitura como a Fernanda falou de interpretação que apareceram lá nas demandas de vocês e a gente vai falar um pouquinho de produção escrita né não de uma narrativa embora a gente também possa chegar lá né e aí Fernanda te passo agora eu vou voltar para os comentários então vamos pensar no texto nossa narrativa de detetive de hoje que enigma um galinheiro pode conter um simples galinheiro o que pode acontecer lá que gere essa uma espécie de enigma alguém tem alguma ideia pode falar Anderson vi que tu tirou tudo antes enquanto as profs e os profs tem um tempo para responder né que linda eu vou ler alguns comentários aqui anteriores Fernanda tá a professora Aline da Costa diz que tem um grupo de alunos que está lendo uma ah esse é o que tu já leu perdão a professora Ariadne Soares diz que após ler Rio do Cosson sempre pensa na importância de um método para trabalhar a leitura na escola sim especialmente a leitura literária né acho que o professor Rio do Cosson tem assim um grande papel em sistematizar uma série de possibilidades outros autores também né mas eu gosto muito dessa perspectiva do letramento literário que ele iniciou e outros autores vêm desenvolvendo né a professora Thais Rodrigues teve uma ideia ótima aqui né jogos do tipo RPG são bons para trabalhar investigação tem tudo a ver também com uma coisa que a gente vai falar hoje narrador tempo espaço personagem né então dá para gamificar dá para trabalhar de outras maneiras esses elementos da narrativa né agora eu fiquei com feliz a professora Suzana Albesch disse que levou mangás do Naruto e os alunos amaram eu não sei se foi porque a gente falou disso na última live conta aí para a gente professora Suzana mas a minha informante né minha aluna Bruna me disse que os alunos dessa faixa etária realmente amam o Naruto que faz muito sucesso é claro que a gente sabe que tem alunos que não conhecem tá a gente leu lá na avaliação mas alguns conhecem então vamos saber um pouquinho mais sobre por que que eles gostaram desses mangás um último comentário do professor Orlando Merino Recinos a gruta do tempo de Edward Packard tem esse viés ele amou usar em sala de aula o detetive é um aluno e a medida é modulada pelo professor olha aqui quase que uma meta narrativa que pode contribuir né pro trabalho em sala de aula não sei Fernanda se tu viu alguém já adivinhou teu enigma sim sim já vi mas eu adorei os palpites então vamos lá vamos falar de ter sumido alguns ovos que apareceu um ovo de ouro gostei dessa colocação achei bem criativa também trouxeram que poderia haver um estranho no ninho mas o grande enigma é que estavam sumindo galinhas nesse galinheiro por isso que o nome então desse texto que nós vamos trazer hoje é o incrível enigma do galinheiro não não sei se alguém já já viu já leu mas vamos adiante então amei isso da professora Girlene um pinto estranho porque a pata saiu do ninho aqui a gente vê muitas imagina os alunos gente quanta coisa nova vai vir mas a Fernanda já deu a resposta agora com o nome do texto com certeza vocês vão lembrar o incrível enigma galinheiro mas antes a Fernanda vai apresentar algumas propostas que poderiam ser feitas na pré-leitura com os alunos é que eu me antecipei a pré-leitura mas vamos lá então para antes da leitura do incrível enigma do galinheiro a gente propôs uma atividade de sondagem que a gente chama também de pré-leitura em que os alunos vão dar alguns palpites sobre o que eles acham que é esse texto que eles irão ler então para isso nós pensamos num enigma e esse enigma vou destacar que a gente produziu no Word mesmo porque há fontes no Word em que são símbolos então a gente pode escrever a palavra e lá na fonte do Word mudar para símbolos e ele vai ter uma correspondência entre letra e símbolo então fica fácil não é nada muito complexo de ser feito então como é que a gente pode fazer isso? a gente pode distribuir fichinhas para os alunos com essas quatro palavras criptografadas e a partir disso como já com o alfabeto e a sua correspondência a gente poderia pedir para os alunos fazerem essa desvendar esse enigma dessas palavras para eles chegarem a essas quatro palavras que seria mistério crime detetive e enigma então o que eles poderiam pensar a partir disso? o que que o que que suscita essas quatro palavras chave mistério crime detetive e enigma aqui está um primeiro questionamento bem interessante para a gente fazer antes então da leitura desse texto e aí a gente tem que escutar o que que essa criatividade dos alunos o que que eles vão trazer para nós quais são as respostas né possíveis Fernanda antes de passar eu só ia adicionar que a gente fez essa sugestão com o Word mas pode fazer a mão recorta ali uma folha de papel e cria um símbolo porque não são nós não usamos todas as letras do alfabeto então a coisa é algo bem rápido de se fazer né com símbolos bem menos complexos uma bolinha um círculo um triângulo né com formas geométricas ou outras coisas então dá para fazer algo bem bem rápido seja Word mesmo computador ou seja a mão não tem problema nenhum e pode se não não consegue entregar essas fichas para os grupos né que a gente pede para formar duplas pode simplesmente projetar no quadro ou escrever no quadro né então há há N formas de levar essa atividade para a sala de aula tudo vai depender da sua do seu contexto da sua realidade mas o resultado em si é o mesmo né como a gente vai fazer é que vai depender então do professor mas vai ser com certeza acho que vai vai animar essa essa leitura então assim que as palavras criptografadas forem desvendadas pelos alunos pedir a eles que as leiam e deem palpite sobre o que eles acham que será trabalhado em aula né então que venha à mente o que eles acham que é a partir dessas palavras-chave e depois propor uma roda de conversa ou uma outra forma que vocês acham mais oportuna para a sala de aula fazer algumas perguntas para a gente ir também conhecendo esse aluno se ele já leu alguma coisa né para ir preparando esse aluno para essa leitura vocês se interessam por assuntos ligados a detetives mistérios e enigmas sim não por quê ali a gente já tem um termômetro né para saber se eles já já leram alguma coisa né vocês assistiram algum filme ou série ou já leram livros quadrinhos sobre esse tema sobre esse assunto quais gostaram então aqui também a gente já tem uma dica para saber se eles citaram Sherlock Holmes em algum momento talvez já é uma pista se eles já conhecem ou não esse personagem né então aqui a gente já consegue ter uma um parâmetro legal vocês conhecem algum detetive famoso ou outro personagem marcante quais então aqui a gente é o nosso primeiro termômetro aí depois pode passar dentro para depois a gente na leitura desse desse texto então aqui a gente projetou só uma parte do incrível enigma do galinheiro ele foi escrito pelo 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 Marcos Rei ele é um autor que talvez vocês conheçam porque ele também ele é um autor que tem alguns livros publicados na coleção vagalume e ele ele tem suas obras então indicadas pelo PNLD que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso então ele é um autor bem conhecido talvez possivelmente na escola de vocês tem algum livro né desse autor então a gente vai projetar a primeira parte desse texto mas a gente não vai entregar aos nossos alunos o texto na íntegra nesse primeiro momento então a gente vai vai suprimir a última parte por que que vocês acham que a gente vai suprimir a última parte porque lá vai estar lá vai ser desvendado esse mistério esse enigma do galinheiro então a gente vai primeiro suscitar essa curiosidade dos nossos alunos para saber quem é que estava roubando as galinhas né então esse primeiro momento vai ser um momento de discussão em sala de aula pode passar Anderson ali para a gente mostrar isso após a leitura então dessa dessa primeira parte do texto questionar a turma sobre quem cada um acha que é o ladrão então dessas galinhas para isso pode se escrever no quadro os nomes das personagens então lá no quadro o professor pode escrever que esses são os personagens que vão aparecer nas narrativas na narrativa desculpa o tio clarimundo o Sherlock Holmes o menino o pai do menino a mãe do menino e a noca então destaque que esse menino ele não tem um nome na narrativa por isso que a gente utiliza o pai do menino e a mãe do menino então a gente pode pedir para os alunos a partir dessa leitura que ele já tem do texto expressarem a opinião deles a gente pode criar uma enquete na turma né colocar ali ao lado do nome do de quem eles acham que é o ladrão colocar ali e ir marcando né esse aqui ele acha que é esse então a gente pode ir marcando tentando para ver no final né qual 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 foi o personagem mais votado da turma porque ele foi o personagem mais votado da turma qual foi o menos votado então é uma parte bem legal para a gente poder explorar essas questões peça para os alunos registrarem no caderno suas respostas para depois confirmar quando realizarem a leitura completa do texto porque aí sim nós vamos fizemos a nossa enquete e eles vão proceder a leitura né nós vamos entregar a gente pode entregar numa outra num outro pedaço de papel ou a gente se a gente está projetando eles podem a gente pode mostrar essa última parte para os alunos assim fazer a leitura na íntegra desse texto e a partir dessa leitura constatar então quem afinal roubava as galinhas como a gente descobre isso né o que você achou da motivação do crime porque o crime numa narrativa detetiva ela é sempre motivada por algo que aconteceu então qual foi essa grande motivação então ali é uma discussão para verificar esse primeiro entendimento dos alunos a respeito do incrível enigma do galinheiro e a gente pode começar com perguntas mais exploratórias né sobre sobre esse texto ou seja eu conheci esse texto ou esse autor se sim foi bom releir a narrativa se não o que mais chamou a sua atenção sobre esse texto registre três aspectos que mais chamaram a sua atenção nessa leitura então aqui é uma a questão de apreciação do texto ou não né então se eles já conheciam porque a gente sabe que mesmo que eu li um texto a minha sempre a minha o meu reencontro com esse texto pode mudar minha percepção né a gente nunca lê da mesma forma o mesmo texto então talvez com uma outra maturidade né de um ano para o outro tem alguma coisa mudada então é nesse momento que os alunos podem refletir sobre essa questão e agora a gente pode voltar aquela primeira impressão aquela votação que nós realizamos antes da de conhecermos o desfecho da história e para pensar sobre isso então você afirmou sua hipótese sobre quem era o ladrão e o motivo pelo qual o crime foi cometido se sim vamos fazer um levantamento sobre quem mais acertou na turma para isso montaremos um bloco de contagem no quadro e veremos quem errou sua hipótese inicial então a gente pode listar esses personagens e verificar em que medida os alunos acertaram os alunos erraram então aquela motivação ela se comprovou em texto sim ou não então a gente pode até verificar ali a criatividade dos nossos alunos né o que eles pensaram quais eram as motivações então é um trabalho bem interessante para para gerar essa instigar essa criatividade dos alunos e isso tem tudo a ver com desenvolver estratégias de leitura que eles vão mobilizar em outros gêneros né então a gente pode ir explorando indo voltando ah meus alunos já sabem fazer isso suprime essa atividade adapta faz uma mais apropriada para o contexto né da sua turma então é importante a gente saber que são sugestões aqui né e que cada um e cada uma de vocês pode ir adaptando né para a sua turma para o desempenho dos seus alunos ah os meus alunos na avaliação diagnóstica foram muito bem na questão da narrativa então prioriza outro trabalho né outra questão aqui isso seguindo e depois a gente pode passar para pensar sobre aquela estrutura camônica né que é por ser pensada nessa aula estudada e a gente pode fazer isso a partir de uma questão dessa desse como esta depois de ter realizado a leitura vamos listar as características de cada personagem da narrativa busque no texto informações para completar o esquema abaixo então a gente pode listar esses personagens e a partir disso pensar em características físicas ou psicológicas então o aluno ele vai ter que fazer uma leitura atenta para conseguir porque não vai estar escrito lá no texto o menino ele é inteligente o menino ele é a noca que é a empregada ela é muito solidária ela ajuda ela gosta de ajudar as pessoas então isso não vai estar explícito no texto mas o aluno ele vai conseguir chegar a essas confusões a partir de uma leitura atenta desse texto então essas habilidades de leitura também serão desenvolvidas nesse tipo de atividade e aí a gente entra como mediador dessa leitura porque talvez porque não está ali na superfície do texto o aluno vai ter dificuldade mas coletivamente a gente vai discutindo vai buscando referências vai produzindo inferências e contribuindo para o desenvolvimento da leitura dos nossos alunos né aqui essa pergunta 4 quando vocês tiverem acesso ao texto ela vai fazer mais sentido ainda vou tentar explicitar de alguma forma depois que reconhecermos todos os participantes todos os personagens desculpa quem é o narrador do incrível enigma do galinheiro ele participa ou não da história justifique sua resposta com passagens do texto por que que sabe eu fiz esse comentário porque às vezes os alunos pode passar despercebido para os alunos que ele é um narrador personagem e que quem narra a história era quem roubava as galinhas então somente a partir de uma leitura em que o aluno vai observando essas pistas né de um narrador personagem que está incluso na história que está escrito em primeira pessoa então verificando pronomes verbos então até um exercício que a gente pode fazer identificar essas pistas do do narrador e personagem na narrativa com caneta colorida alguma coisa assim pode ajudar o aluno porque talvez a gente possa chegar aqui e o aluno não tenha percebido ainda de forma concreta quem é o narrador e que ele era quem roubava as galinhas então essa construção ela é bem importante de ser feita né para o melhor entendimento e dar prosseguimento às atividades então essa questão de participar ou não da história ela ela se efetiva na construção desses entendimentos né de qual é o papel de um narrador em primeira pessoa qual é o papel do narrador em terceira né que nuances no texto me evidenciam isso e também a questão cinco aqui a gente também tem uma tem uma um paralelo muito envolvendo muito análise linguística que a gente precisa disso para dar conta dessa dessa atividade cinco a narrativa que lemos assim como tantas outras narrativas que existem comporta dois tempos distintos então aqui a gente tem a gente tem dois tempos isso a gente não é só aqui no incrível enigma do galinheiro mas é em todas as narrativas o tempo em que o narrador conta a história e o tempo evidenciado pelas falas dos personagens porque se nós formos dar uma olhadinha lá no texto eu tenho um personagem que faz uma narrativa de um acontecimento passado mas eu tenho diálogos que tratam do presente como se ele estivesse acontecendo naquele momento então como é que a gente traz essa discussão para a sala de aula porque talvez a leitura possa não passar tão possa passar despercebido mas se o meu aluno for produzir uma narrativa também é importante ele saber disso que eu tenho dois tempos dentro da narrativa então como é que a gente pode pensar sobre isso em sua opinião porque há dois tempos na narrativa por que a gente comporta essa estrutura que pistas linguísticas nos ajudam a identificar esses tempos e sua distinção então ali a gente também pode voltar para o texto e ir apontando com o aluno então levar o aluno pela mão como a gente fala e começar a mostrar essas pistas linguísticas no texto tirar esse tempo para mostrar isso é muito importante que vai fazer o aluno conseguir ir avançando nesse raciocínio e como isso também vai levar ele a ser um produtor de textos um bom leitor mas também um bom produtor de textos e onde a narrativa se passa é no Brasil ou é em Londres como podemos confirmar isso transcreva duas frases que mostram a descrição no espaço onde a narrativa é situada e aqui é importante gente porque parece bobinha a pergunta mas é porque o personagem é o Sherlock Holmes então a intertextualidade de que um dos personagens é o Sherlock Holmes então a gente vai trabalhar com essa ideia de que para entender quem é o Sherlock Holmes para entender a referência os alunos precisam conhecer esse personagem se eles não conhecem talvez eles possam fazer uma busca tem profs aqui que já comentaram que inclusive já trabalharam com o filme da Enola Holmes que é um desdobramento dessa narrativa que é a personagem criada para ser a irmã do Sherlock Holmes então aqui a gente vai poder também trabalhar outros textos abrir para outras discussões mas aqui a gente está explorando a materialidade dessa narrativa de detetive Fernanda só lembrando assim que talvez tu possa andar um pouquinho mais rápido sim sim então vamos para sete vou tentar sair um pouco mais rápida infelizmente porque aqui eu acho que tem uma discussão são situações bem legais em suas palavras qual foi o conflito o principal conflito da narrativa porque esse também é uma habilidade de leitura muito importante o que desencadeia a construção de uma narrativa o conflito da narrativa o fato em torno do qual ela se organiza então aqui a gente também pode trabalhar com essa questão da leitura como réplica porque eles vão pensar no conflito dessa narrativa mas eles também ao mesmo tempo vão parar para pensar se você já ouviu alguma história que se organiza em torno de um caso semelhante ao que você leu no texto esse conflito seria relevante para a sua cidade porque se a gente for para pensar a gente tem até uma expressão que a gente fala aquilo ali é um ladrão de galinhas teoricamente roubar uma galinha não seria um crime tão importante então a gente pode fazer essa relação em sala de aula então vamos fazer uma síntese do enredo resumir em seis linhas do que a história se trata então aqui também para mostrar como ela poderia poderia ser levada para outras turmas a resposta para outras turmas produzir um registro coletivo de como percebemos que é contado o incrível enigma do galinheiro e também a questão de agora pense se você pudesse mudar algo nessa narrativa o que seria então o personagem o próprio conflito então o que poderia mudar nessa narrativa que eles acabaram de ler e isso tem tudo a ver com algumas sugestões que já estão rolando aqui no frente de profs que já trabalham com essa estratégia de mudar o final da narrativa mas eles podem ser convidados a mudar o personagem a mudar o tempo óbvio que a gente também vai sugerir mudar o narrador óbvio que a gente também vai trabalhar com o final da narrativa né Fernanda mas antes a gente tem uma outra sugestão isso eles também poderiam indicar a leitura desse texto para alguém de fora da sala de aula a partir da produção de um bilhete escrito né então eles podem escrever em torno de um parágrafo recomendando a leitura e dizendo porque ela é merecedora de uma atenção desse destinatário do bilhete né então já pensando em habilidades voltadas também a essa recomendação saindo um pouquinho da ela está circundando o campo jornalístico-mediático ela faz parte mas pensando também em outras habilidades né de apreciação que a gente também pode trabalhar nesse sentido aqui também a gente vai citar então trabalhar um pouco mais proximamente com o detetive Sherlock Holmes né essa intertextualidade que o Anderson já tinha nos adiantado também poderíamos falar um pouquinho sobre os detetives brasileiros né pensar em outros exemplos a gente trouxe aqui o detetive virtual do programa Fantástico que ele desvenda mistérios né então tem toda essa questão de mandar uma pergunta para ele ele vai atrás de respostas então ali para mostrar que não é só lá no livro há outros espaços que a gente também tem essa tentativa de desvendar enigmas mistérios e se você pode falar Anderson eu ia só aproveitar a gente trouxe o detetive virtual mas a professora Jirlene Manganielli já deu várias outras ideias aqui muito legais ela disse que dá para pesquisar assim fazer uma enquete se alguém já foi preso por esse crime o crime de roubar galinhas né dá para pesquisar fora da realidade né do texto ela também diz que dá para encenar um júri dá para pesquisar a lei então vejam um texto puxa o outro uma leitura puxa a outra e a gente não esgota sugestões aqui tem várias coisas boas acontecendo aqui no chat mas eu achei ótima essa ideia de pesquisar a lei né e engatando uma coisa na outra Fernanda voltamos aí para a pergunta número 3 a número 3 se você fosse investigar um mistério ou um enigma qual seria por quê então aqui a gente também pode abrir para essa criatividade dos alunos o que eles gostariam de investigar que nasceu primeiro o ovo ou a galinha já teria um enigma bem com a temática aqui também a gente trabalha que a noca ela que a empregada ela acaba confessando né que ela roubava as galinhas mas para encobrir o o verdadeiro a pessoa o verdadeiro ladrão o verdadeiro ladrão que era o menino né então você concorda com essa atitude dela né de confessar algo que ela não fez então justificar a sua resposta né aqui a questão também a gente está trazendo algumas questões que não são só perguntas e respostas né como a questão de marcar que vai ajudar os alunos né a ter uma outra forma de responder mas também pensar nas avaliações de larga escala que sempre contemplam essa estrutura desenvolver uma habilidade de responder de outro modo né isso aqui a gente também vai falar sobre a coesão textual né qual que é o emprego porque o emprego do isso aconteceu né o que que remete esse isso né que já inicia o texto falando né a primeira palavra do texto é o isso então o que que significa pode passar aqui também além da estrutura da narrativa a gente tem elementos que não podem faltar numa narrativa de detetive até ali a gente pede desculpa que a gente colocou enigma mas foi uma falha o que que a gente poderia ali colocar eles fazer enumerar as colunas né então o que que é um enigma né o que que é uma vítima então esses elementos que sempre aparecem numa narrativa de detetive conseguir identificar isso pra depois na próxima atividade identificar de que forma eles aparecem no texto que eles leram ali tu pode passar Anderson antes eu só queria reforçar gente que a gente tá pulando algumas questões aqui isso não sei se vocês viram a numeração porque lá no roteiro a gente não vai ficar lendo todas aqui tem mais atividade então se vocês viram no slide anterior a gente tava na 7 agora a gente pulou pra 11 é porque tem outras atividades lá no roteiro disponíveis né e aqui a gente tem uma proposta alguns alguns professores já nos trouxeram essa proposta bem legal que bom que a gente já tá em sintonia há outras que vocês viram circulando a ancheta então propostas não faltam né pra essa pra gente fazer em sala de aula então a nossa seria a seguinte a narrativa que lemos o próprio narrador o sobrinho de clarimundo era quem roubava as galinhas com o objetivo de alimentar os pobres e se essa narrativa pudesse ter um outro o que seria agora agora que está com você a missão de modificar esse enigma para isso escreva um novo narrativo o enigma do galinheiro no entanto não esqueça dele então a gente tem algumas vocês podem alterar aquelas prerrogativas né isso vai a partir do que vocês consideram dos acordos que vocês fizerem com os alunos de vocês manter o narrador o sobrinho de clarimundo levar em consideração as personagens resistentes suas características apresentaram a motivação para o crime porque as galinhas foram roubadas então se mudou o culpado necessariamente então a gente tem que pensar em um outro motivo para esse crime e apresentaram o desfecho né que é o final do texto a solução do enigma porque não existe uma narrativa de detetive que no final a gente não consiga descobrir então quem é o culpado e por que ele fez isso precisa de motivação precisa de saber o porquê antes claro essas são algumas questões existiriam várias outras possibilidades eu espero que tenha ficado claro que essa é uma abertura para o trabalho com a narrativa de detetive a gente viu vários professores e várias professoras comentando aqui que enigmas mistérios terror né são temas que costumam ser sedutores para os alunos óbvio que existem outros né mas aqui é uma estratégia uma possibilidade e a gente fez a seleção desse texto que ele é disponível em domínio público então já é acessível existem vários outros dá para trabalhar com uma narrativa de detetive mais longa né aqui ela tem a extensão do que teria um conto né ele é relativamente curto mas pode-se trabalhar com uma obra mais longa né uma narrativa mais longa e aí pensando em outras possibilidades que obviamente também já apareceu aqui no chat a gente gostaria de dizer que a gente sabe sim que as condições materiais de cada escola são muito diversas mas um programa que vem sendo implementado mais recentemente ele é de 2018 para cá é o programa do PNLD literário esse programa seleciona e distribui obras literárias para o acervo da escola e ele também distribui um volume maior de obras para de acordo com o censo escolar para os alunos manusearem não vai chegar obviamente gente quantidades suficientes para que todos os alunos da escola leiam o mesmo livro ao mesmo tempo mas a ideia é que chegue quantidades maiores de livros para que os alunos possam manusear possam ter esse contato em sala de aula então a gente sugere que vocês se informem sobre como anda a distribuição desses livros na sua coordenadoria na sua escola esse site que tem aqui na tela depois vocês vão poder consultar caso vocês não conheçam tem os guias do PNLD literário ele é separado por etapas tem anos iniciais anos finais ensino médio tem inclusive obras em língua inglesa claro que aqui a gente está falando de leitura em língua portuguesa mas eu só queria acrescentar que existe isso também não são todas as obras literárias que estão nesse guia mas tem uma grande disponibilidade de obras inclusive de narrativas de detetive inclusive do Marcos Rey né disponíveis neste acervo as escolas as redes podem selecionar suas obras e assim como no PNLD de livros didáticos receberem exemplares para suas escolas né então é um material que vale a pena ir atrás conhecer para ir também tendo mais recursos para o trabalho com leitura literária em sala de aula antes de encerrar a gente já falou que o roteiro completo está disponível para vocês como de costume a gente gostaria muito de contar com a avaliação de vocês a gente simplificou um pouco esse nosso formulário são só quatro perguntas dessa vez vocês podem acessar o link ou pelo celular acessar a SQR Code ele também vai ficar disponível para vocês durante a semana né mas a gente quer muito ouvir de vocês além do que a gente já conseguiu acompanhar aqui pelo chat quais são as percepções as sugestões de vocês para outros encontros né termino agradecendo essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês em setembro a gente se reencontra se tudo der certo desejo boa noite a todos e todas vocês boa noite bom descanso obrigado 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 obrigado